Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal, eu sou o prof. Renan Duarte e hoje eu quero conversar com vocês sobre a possibilidade de conciliar os estudos para o concurso dos Correios e para o concurso do Banco do Brasil. Será que é possível fazer essa conciliação? E eu, na posição de vocês, eu conciliaria os estudos? É sobre isso que eu quero falar, mas antes, como sempre, eu peço aí para vocês deixarem o like no vídeo, para dar aquela moral. Pessoal que não é inscrito aqui no canal do Direção, se inscreve também e ativa o sino de notificações para que vocês recebam as atualizações. Bom pessoal, seguinte, concurso dos Correios vai acontecer, é fato, a gente já tem aí projeto básico divulgado, a gente já tem cronograma, a gente já tem ideia de que a publicação do edital vai acontecer em setembro, seguindo esse cronograma, a gente também sabe que as contratações vão acontecer esse ano. Então, é algo bem de curto prazo, tá? Que está previsto para acontecer. Concurso do Banco do Brasil, a gente tem a expectativa de que mais para o final do ano, a partir agora do segundo semestre, a gente comece a ter movimentações para, quem sabe, num cenário bem otimista, a gente ter a publicação do edital mais para o final do ano, talvez início do ano que vem. Mas a gente também sabe que o concurso do Banco do Brasil, ele provavelmente vai acontecer aí num horizonte de tempo de curto, talvez aí beirando o médio prazo, mas vai acontecer porque, com base aí nos últimos concursos, o Banco do Brasil, ele tem feito esses concursos em um prazo menor de dois anos, né, em relação ao último. E aí, vocês que estão estudando para o Banco do Brasil, vale a pena, daqui a pouco, nos próximos meses, encarar o desafio de fazer o concurso dos Correios, eu entendo que se vocês veem a possibilidade de trabalhar lá nos Correios, daqui a pouco até sair o concurso do Banco do Brasil, como algo possível, eu acho, na minha opinião, que vale muito a pena sim, tá? Porque concurso dos Correios aqui, a expectativa que a gente tem é que vão ser muitas vagas, né? Vai abrir muitas vagas, mais ainda do que provavelmente vai sair no concurso do Banco do Brasil, e é uma oportunidade, assim, que não aparece sempre, tá? O último concurso dos Correios aconteceu em 2011, para o cargo de nível médio. Então, são aí 13 anos, talvez até um pouquinho mais, e não é sempre que tem, e talvez seja uma possibilidade, então, de vocês conseguirem garantir a vaga de vocês em alguma empresa, e aí, depois, continuar com os estudos até o Banco do Brasil, tá? Então, eu vou abrir aqui a tela para vocês, para a gente começar a nossa discussão. Eu tenho aqui um post lá no Direção, que trata justamente sobre o projeto básico dos Correios, que revela alguns detalhes, tá? Então, a gente sabe aqui quais são os cargos, né? Nível médio, agente de Correios, nível superior, tem esses cargos aqui. Inclusive, está para nível superior, na área de saúde, já tem banca definida, tá? Já tem uma banca definida lá para nível superior, que é a Banca Iades. Aqui, para nível médio, a gente não tem essa banca, e, inclusive, de acordo com o cronograma que foi divulgado, as bancas, elas tinham que mandar suas propostas a partir de 8 de maio, então, mês passado. E, nesse momento, aqui, os Correios estão avaliando essas propostas para que a contratação da banca aconteça até agosto. Corre solto aí que as bancas que estão mais na frente, né? De conseguir elaborar esse concurso aqui, é o SEBRASP, ou o CESP, né? Que foi o último que elaborou o concurso de 2011, o IDECAM e, acreditem ou não, a CESGran Rio, né? Que está em todos os concursos grandes aí. E a CESGran Rio é a mesma que também elabora o concurso do Banco do Brasil, ou, pelo menos, foi a que elaborou os últimos concursos do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, agora, recentemente, tá? Então, já comecem a lembrar esses pontos aqui. Por isso que eu digo, né? Concurso dos Correios, a gente já tem aí a previsão, inclusive, do início das contratações, tá? Acontecendo em dezembro. Então, se o edital realmente for publicado em setembro, vai ser um prazo de dois meses, provavelmente, aí entre a aplicação das provas, né? E a publicação do edital. Então, algo assim que é mais rápido, tá? E a gente tem também a possibilidade de ter discursiva, né? De ter redação agora para esse concurso, coisas que não teve no edital de 2011. Aqui no projeto básico também fala no número de questões mínimos para cada uma das provas, 60 para nível médio, 80 para nível superior, e não ter também o TAF, né? Que é aquele exame físico lá que em algumas provas tem, inclusive teve para alguns cargos do concurso dos Correios no último edital. Beleza, esse é o cenário aqui sobre o concurso dos Correios. Eu vou trazer para vocês aqui o edital de 2011, que ele, nesse momento aqui, ele é o que a gente tem como referência de estudos para um novo concurso. As matérias que a gente tinha para esse concurso aqui e que a gente tem que usar como referência são essas aqui, Informática, Matemática e Português. Só isso, Renan? Sim, no concurso de 2011, foram apenas essas três matérias que apareceram. Renan, e no concurso agora de 2024, vão ser só essas três? Eu não sei, né? Não foi publicado ainda. Mas a expectativa que a gente tem é que essas três vão estar lá e a gente vai ter, talvez, o acréscimo aqui de duas, talvez até três disciplinas, além dessas aqui, porque o cenário é diferente, tá? E aí até vou comentar aqui quais as que eu acredito que podem aparecer. Mas, nesse momento aqui, as pessoas têm que estudar, principalmente, essas três matérias, que essas têm uma chance muito grande de aparecerem de novo na publicação do edital. E adivinha? Essas matérias aqui, elas estão no edital do Banco do Brasil, tá? Então, por exemplo, aqui, na parte de conhecimentos específicos do cargo de agente comercial, que é aquela pessoa que não é voltada para a tecnologia da informação, eu tenho aqui conhecimento de informática, tá? E aqui dentro de conhecimento de informática, vocês vão ver que eu tenho praticamente os assuntos que estão aqui no correio, nos correios, também estão lá no conteúdo do Banco do Brasil. Até porque é bem enxuto aqui, né? Conceitos básicos de computação, componentes de hardware e software, sistema operacional XP e Vista, né? 2011, pessoal, bastante tempo. Conhecimentos de Word, Excel, PowerPoint, internet, conceitos navegadores. Provavelmente, informática vai aparecer de novo nos concursos correios. Mas, longe de ser só isso, né? A gente vai ter mais coisas e coisas mais recentes. E aí, por que não, né? O concurso aqui do Banco do Brasil, ele pode ser uma referência de informática, porque a gente vê que coisas que estavam lá estão aqui, só que numa versão mais atualizada. Então, eu entendo que quem estiver estudando informática aqui para o concurso do Banco do Brasil vai estar suprindo muito bem a matéria aqui para os correios nesse momento que a gente não tem a publicação do edital. Depois que o edital for publicado, aí a gente vê. Ah, e detalhe, tá? Eu estou utilizando aqui o edital do BB agora de 2023, tá? Que é o que a gente tem de referência também nesse momento aqui, antes da gente ter a publicação do edital. A gente tem matemática também, tá? Deixa eu voltar aqui. Vê a parte de conhecimentos básicos. Aqui, ó. A gente tem matemática, que também é mais completa, né? Talvez até nem tanto, do que a gente tem aqui nos correios. Alguns itens estão aqui. Assim, também entendo que a pessoa estudando aqui a matemática para o concurso do Banco do Brasil também vai estar suprindo aqui o que ela está estudando para os correios. Talvez pegar algum ou outro item que ficou de fora e aí estudar esse item. E português? Português geralmente é sempre a mesma matéria, né? Só tem que fazer uma adaptação para a banca da qual a pessoa está estudando. Se cair César Grand Hill aqui como banca, então, para o concurso dos correios, aí fechou todas, né? Português vai ser praticamente a mesma matéria. Então, nesse sentido aqui, eu entendo que quem está estudando para o Banco do Brasil já está pegando essas matérias aqui. Seria o caso, só do pós-edital, fazer as adaptações para as novas matérias que venham a aparecer. E aí, né? Quais seriam, então, essas matérias que poderiam aparecer? Aí, a gente vai na base aqui do chute, tá? Eu acho que... talvez a matéria de realidade brasileira... Eu estou aqui com o edital do CNU, Bloco 8 aberto, tá? Então, essa matéria de realidade brasileira que tem aparecido aí em últimos editais, pode ser que apareça ali nos correios, talvez não dessa forma como apareceu no CNU, mas pode aparecer lá também, tá? Então, para quem está estudando para o CNU, para quem está inscrito, talvez... talvez já esteja estudando essa matéria aqui também de tabela para os correios. Renan, tu estudaria essa matéria aqui agora sem a publicação do edital dos correios tentando prever ela de aparecer no concurso? Eu não, tá? Eu preferia daí, nesse caso, estudar as matérias específicas do Banco do Brasil. Estudar conhecimentos bancários, estudar matemática financeira, preferia ficar nelas, né? Pensando em fazer a conciliação dos dois do que tentar estudar uma matéria que talvez não apareça. Mas existe a chance de aparecer realidade brasileira, também existe a chance aqui de daqui a pouco aparecer noções de direito, né? Então, essa parte aqui de direito administrativo, eu acho que tem uma chance de aparecer sim, tal como apareceu aqui no CNU. Aqui apareceu um pouco de direito constitucional e um pouco de direito administrativo, né? Por que que não pode aparecer assim também nos correios? Pode ser, né? Se for a Sesgran Rio ainda, talvez, quem sabe, aí seja até um copia e cola do que apareceu aqui. Mas aí, é a gente tentando especular o que pode aparecer. Vale a pena estudar nesse momento? Só se a pessoa tá fazendo CNU, né? Se ela tá inscrita, ela já tá estudando. Aí, beleza. Mas se a pessoa tá focando só no Banco do Brasil e Correios, eu não estudaria essas matérias até que tenha publicação no edital e daqui a pouco elas realmente apareçam lá nos correios. Então, nesse momento aqui, eu acho que não dá pra ficar só estudando essas três matérias aqui pra quem vai conciliar Correios e Banco do Brasil. Estuda essas três, né? Porque vai estar estudando aqui tanto pra um cargo quanto pro outro, adiciona só o que está faltando de uma matéria na outra. E se vai estudar pro Banco do Brasil, coloca aqui conhecimentos bancários, coloca atualidades do mercado financeiro que tem a ver com cargo e é muito importante estudar com antecedência, tá? Quem sabe aí coloca também, deixa eu ver aqui, quais outras matérias seriam importantes. Vendas e negociação é muito importante, tá? No Banco do Brasil. Nesse último concurso aqui, acho que foi a segunda matéria com maior representatividade ou a primeira, algo assim, tá? É uma matéria que também é muito importante aqui no Banco do Brasil. E aí, se o objetivo fosse conciliar, eu iria pra esse lado aí, tá? Pessoal, concurso dos Correios a gente tem aqui no Direção também, a gente está trabalhando com ele. Quem tem acesso aí ao nosso curso já tem essas matérias pra se preparar. Inclusive, né, eu estou com o nosso curso aqui dos Correios pra gente de Correios, cargo de nível médio aberto, a gente tem português, tem informática, tem matemática aqui pra vocês estudarem. E a gente colocou também um módulo de redação aqui, né? Antevendo essa possibilidade aí, já que apareceu ali no projeto básico como uma possibilidade da gente ter redação pro concurso dos Correios, a gente deixou aí pra vocês já estudarem essa matéria. Vale a pena estudar a redação? Acho que vale sim, tá? Porque no concurso do Banco do Brasil a gente tem redação. Lá é caráter apenas, pelo menos foi nos últimos editais, né? Caráter apenas eliminatório, não é classificatório, mas é importante saber fazer uma redação. E aí, vale a pena, né? Já ir praticando, já ir fazendo as redações, porque talvez também esteja estudando aí o concurso dos Correios, tá? Então, a gente tem aí o conteúdo de matemática, tem o conteúdo de informática, tem o conteúdo de português. Pra quem quiser já ir estudando específico pro concurso dos Correios, poder passar por todas essas matérias aqui e estar muito bem nessas três matérias. Pra depois que acontecer a publicação do edital, apenas fazer as adaptações que vão ser necessárias, né? Porque dificilmente o edital vai vir dessa forma como veio aqui. Ainda mais se mudar a banca, tá? Pessoal, link na descrição pros nossos cursos completos aqui pros Correios, tá? Tem essas assinaturas também. E aí, se vocês tiverem assinatura, vocês podem ficar brincando aí de trocar hora pro concurso dos Correios, hora pro concurso do Banco do Brasil. Era esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês, tá? Eu na posição de vocês, então, de maneira sucinta, eu faria essa conciliação caso eu quisesse entrar em uma empresa, né? No setor público aqui o quanto antes. Eu faria, eu não deixaria essa oportunidade de lado. Faço concurso dos Correios e daí depois eu foco 100% no Banco do Brasil. E outras pessoas também que estão pensando em conciliar com outros estudos, eu acho que é possível, tá? Porque nesse momento que a gente tem de edital aqui dos Correios, dá pra conciliar aí praticamente com qualquer concurso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente se vê nos próximos. Um abraço pra todos vocês e até mais.